Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, eu tenho que filmar esse nosso intervalo que o negócio pega fogo aqui, estamos falando um pouco sobre visões que nós temos sobre a crise migratória, não é só violência e guerra, existe religião, existe política, existe interesse econômico por trás, vamos debater um pouco, Marcelo, como é que você, a gente falou um pouco sobre a questão religiosa, eu quero também entrar num lado econômico-político que é muito forte, é muito forte, muito importante, eu acho assim, primeiro existe um certo preconceito ou por um lado ou por outro, tem gente que fala que todo muçulmano não presta, todo muçulmano é terrorista e também por outro lado tem gente que fala que eles são a religião da paz, nenhum extremo nem o outro está correto, existem vários fatores que levam a você ter esses problemas, ter essa migração, por exemplo, essa questão da Síria, a Síria é, como já foi falado aqui, é uma ditadura, é um ditador que passou de pai para filho terrível e essa guerra, essa dissensão também, os grupos dissidentes lá, tem uma salada de grupos com vários pensamentos diferentes, desde extremos radicais até gente, uma minoria que quer fazer um estado mais tranquilo, mais laje, mais tolerante. Os liberais, né? É, os liberais, isso, mas assim, aparentemente esses liberais são minoria mesmo, os grupos radicais são, agora o Bashar al-Assad também é radical, ou seja, só que ele não tem essa visão tão forte da teocracia como até a Arábia Saudita e o Irã, que são os principais centros da teocracia no Oriente Médio e ambos são inimigos, mas tem o mesmo projeto de poder e mais recentemente o Estado Islâmico também tem o mesmo projeto de poder. Agora, eu diria assim, como já foi falado aqui, tem cristãos fugindo, tem a maioria dos que estão fugindo são muçulmanos, o fato de jovens imigrarem é um problema, mas assim, o problema é assim, quando você pensa em imigração de um lugar para o outro, você obviamente importa também os problemas que vêm de lá, isso a gente não pode negar. Então assim, você tem o, você tem a Síria com todos os problemas lá, como foi falado aqui, 200 anos de guerra e não sei o que, aí essas pessoas vão para a Europa, elas não vão deixar os problemas lá na Síria, esses problemas vão continuar existindo dentro da Europa. Então assim, quando a gente pensa nessa imigração, tem uma questão de curtíssimo prazo, que as pessoas estão chegando lá, muitos desesperados, perseguidos, ou até gente infiltrada com o objetivo de mexer com essa massa de pessoas e ficar dentro de um país de primeiro mundo onde eles vão ter condição de mexer, islamizar e até radicalizar o islâmico, dentro dos já islâmicos. E por outro lado, você tem também uma série de outros problemas, ou seja, o país estaria disposto a, consegue lidar com esse aumento populacional, até que ponto dá para você receber refugiados, porque a gente tem que pensar que esse problema não vai acabar, seja no Brasil, seja na Europa, a gente recebe e está recebendo também uma bagagem cultural e tudo que ela vai existir daqui a 50 anos. Deixa eu só lembrar, durante o nosso debate, olha, nós colocamos também o WhatsApp à sua disposição, tá bom? O número está aparecendo na sua tela, se você quer mandar uma mensagem, um vídeo ou um áudio com a sua participação e comentário, até depois você pode mandar para a gente que nós vamos fazer proveito desse conteúdo. Deixa eu só trazer uma coisa que eu acho que tem a ver um pouco com tudo isso que nós estamos falando de um entendimento e talvez de questionamentos do porquê esta rota de fuga. Claro que eu não quero falar, gente, isso de uma maneira simplista, como um pouco entendedor do assunto, mas de fato, às vezes, parece estranho para quem assiste entender que em países países árabes que têm uma cultura muito específica, muito peculiar deles. fazer-se uma migração para a Europa, para um país onde a língua é diferente, onde a cultura é diferente, a comida é diferente, a religião é diferente, o tipo de governo é diferente. E se você abrir um mapa, está aqui a Síria. Embaixo da Síria nós temos Irã, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita. São países árabes, muitos deles até prósperos, que têm a mesma comida, a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião. Um território muito grande. Um território enorme, Jordânia, Arábia Saudita é enorme. Eu me pergunto, às vezes, e não quero também ser simplista nisso, por que a crise migratória, não sei se existe também algum tipo de migração para a Arábia Saudita ou não, de fato, eu não tenho cidade, por isso que eu tenho medo de falar qualquer coisa, mas para mim, grande parte, parece que é para a Europa. É uma questão financeira, tudo bem, mas existem países árabes ricos e prósperos e grandes que podem receber e está dentro da cultura, dentro da religião, mas por que a Europa? Esse tipo de pergunta, e não sei se você... Isso que me levanta algum tipo de curiosidade, uma pulga atrás da orelha. Bem, se tem países árabes que podem receber e estão mais perto até e é uma caminhada mais tranquila, por que arriscar a vida da sua família, passando horas, semanas e anos, passando fome para chegar num país da Europa que é com tudo totalmente diferente, enfim, me parece, aí sim, debaixo desse pressuposto, eu começo a poder entender que, bem, não é só fugir de guerra, então, porque se for para fugir de guerra, eu vou para o país árabe, para o país irmão. Tem algo um pouco por trás. Existe esse tipo de migração? Primeiro os dados da ONU. Segundo a própria ONU, 75% desses refugiados que chegaram à Europa são pessoas do sexo masculino, de 19 a 35 anos. Então, não são famílias, como a gente vê na televisão, é mais família, não são famílias. E o Le Monde também disse recentemente que 40 e 51% desse pessoal da Síria, ou seja, não é todo mundo da Síria como muita gente pensa. E o Le Monde há pouco tempo também publicou que 40%... Só metade deles são do país que estão sofrendo. Le Monde publicou que 40% desses pedidos de refúgio viriam dos Bálcãs, que na realidade, segundo um conceito de relações internacionais, são países considerados seguros. Então, aí você vê que há uma certa, digamos, forçação de barra. Trazer a questão dos Bálcãs, que seria uma crise migratória. Quer dizer, 40% desses refugiados não são refugiados, são migrantes que estão fugindo por questão econômica. Quer dizer, então, você vê que... Agora, quanto à Arábia Saudita, que é fundamental que a gente fale do Golfo Pérsico, nenhum país do Golfo Pérsico aceitou, inclusive isso é público no mundo árabe, um refugiado sequer. E mais, a Arábia Saudita tem um espaço que pode comportar 3 milhões. Refugiados sírios são 4 milhões, 3 milhões são tendas com ar-condicionado, com toda a estrutura para receber, não querem receber. E o mais importante, eles não podem receber os irmãos, mas já disseram que vão doar milhões de dólares para construir 200 mesquitas na Alemanha. Se isso não é gelamização, não sei o que é gelamização. André, eu queria fazer uma colocação, se você permitir. Deixa eu fazer uma colocação, o senhor vai em cima, que eu acho que está aí uma... E aí, sim, a gente chama de crise, porque, de fato, é difícil a gente querer julgar até os governantes europeus, do jeito que eles tentam se defender, porque o que eu acho que existe? Eu acho que existe, sim, uma crise de refugiados, pontual na Síria, por causa de alguma situação. Com certeza. E existe um proveito. Não, na Síria, na Iraque, outros países também. Vamos, pessoas que têm problemas econômicos, ou até com intenções de islamização, se misturam a refugiados, tornando, talvez aí... Já tem 3 mil do Estado Islâmico Londres. Vai chegar um monte de gente, um país vai saber que isso aqui é da Síria, está fugindo por causa de guerra, isso aqui está fugindo apenas por questões econômicas, e isso está vindo apenas por questões de propagação da sua religião. De fato, não é um assunto simples para nenhum governante. André, olha só, eu não estou querendo aqui fazer nenhuma avaliação que gere nenhum tipo de discordância, mas a verdade é que às vezes eu me pergunto que até que ponto a Arábia saudita não está investindo em tudo isso. Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Até que ponto a Arábia está investindo. Porque, veja bem... Financiar guerras, no sentido de causar um furor... Total, 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 para espalhar... Do tipo de... Vamos imaginar, assim, se você pega uma caldeira e você põe caranguejo, na hora que aquecer eles vão querer sair. Eu acho que... Eu me pergunto até que ponto... Não é isso. Deus permitiu perseguição no seu povo para que eles se espalhassem. Para que eles se espalhassem. Mas, então, isso é uma pergunta que eu faço. Até que ponto a Arábia saudita não está... Porque há investimentos por trás disso e de onde saem esses investimentos? De onde vem esse dinheiro? Então, essa é a minha primeira pergunta, que eu acho que está um pouco em cima do que você falou. Com relação à questão da idade, que a gente vê que é uma idade que é uma idade ativa, profundamente ativa, eu acho que pode ser aquele fator sociológico que eu citei no início, que é realmente alguém que está na expectativa de outras... Não tem âncora, vou embora... Aqui é isso, aqui é isso. E isso não vai mudar. Se não mudou nos últimos 200 anos, não mudará nos próximos 200. E essa é a conclusão para quem chega numa idade como essa, e aí vamos experimentar uma outra coisa. E aí, isso que você está falando não faz o menor sentido. Se eles vão para a Europa, eles querem ir para um outro espaço. Aí entra aqui no que o Marcelo falou. Só um pouquinho que eu queria só... O que o Marcelo falou, eu preciso... A gente precisa estar atento a isso, porque a verdade é, as pessoas realmente ficam, chegam em determinado momento que se perguntam, o que eu estou fazendo aqui? Então, isso é uma coisa que a gente... Agora, isso de alguma maneira... Vamos para o rápido break e depois a gente volta. Porque isso de alguma maneira também, e é bom, que causa curiosidade na gente querer ver fatos e informações e poder saber analisar melhor. porque a opinião mundial pública é que são pessoas que estão fugindo de guerra, da morte, e se ficaram no seu país, morrem. Se a gente começa a levantar as situações que, olha, metade é da Síria, a outra metade, e muitos países já enxergam isso, por isso que estão tomando medidas. São questões de imigração econômica. Está se sentindo, ah, não estou ganhando dinheiro no meu país, está ruim aqui, eu quero ir para outro país. Só que isso se mistura e é complicado para uma administração de qualquer país europeu entender como... Porque imagina você agora, o dólar subiu, o de brasileiro quer ir para os Estados Unidos ganhar dinheiro, só que mesmo não tem preços de visto. Existe um controle, né? Se é só por questão econômica, às vezes eu acho que a opinião pública apoiaria os governantes europeus em, às vezes, fechar as fronteiras, porque tem que cuidar. Agora, se é questão de refugiado, aí tem que abrir. Como é que lidar com situações dessas? Não é tão simples. Vamos para o rápido break, está muito bom o programa, eu estou aprendendo. Espero que também você esteja. A gente volta já já, não sai daí. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim